Olá meus amores, tudo bem com vocês aí, com a família de vocês, tudo chique? Que bom né, que a tia Natália também tá tirando a saudade e a vontade de estar pertinho de vocês, né, pessoalmente, né, ao vivo. Mas enquanto a gente não fica juntinho, a gente vai assistindo as lives, vai fazendo as tarefinhas, participando das aulas do Google Meet. Quem não pode participar, entra depois no canalzinho do YouTube do Centro Educacional de Iraçol, né, e aí nós vamos fazer a nossa tarefinha. A tia Natália quer compromisso de vocês, né, com atividade, tudo muito bem feito, muito bem colorido, letra cursiva maravilhosa, quando a mamãe, papai, família de vocês falarem que tá na hora da tarefa, na hora da tarefa, então é assim que a tia Natália quer, combinado? Então vamos lá pra nossa aulinha de arte, vamos pegar nosso livro, página 88, e vamos continuar fazendo nosso trabalhinho de arte aqui, sempre com o material aí do lado e sempre com bastante capricho. Aqui tá falando, recorte papéis coloridos e crie um cenário marinho. Então a gente pode pegar qualquer papel, pode ser revista, quem tiver papelzinho colorido verde, azul e tal, também pode fazer. Aí vocês vão colorir, colocar aqui, ó, colar o cenário desse tubarão perigoso aqui. E pode colorir também ele, tá bom? Aqui embaixo tá o quê? Conte quantos peixes destacados estão representados na imagem maior. Então quantos iguais é esse aqui que tem? Aí vocês vão contar aqui e colocar dentro do quadradinho. Quantos iguais é esse e colocar dentro do quadradinho? Vai demorar um pouquinho pra contar, mas não é muito não, tá bom? Próximo, nós vamos representar os animais fantásticos. Quem aí que assistiu os animais fantásticos e onde eles habitam? O Harry Potter que tem aqueles animais fantásticos, né, aqueles dragões. Mas a gente também tem os nossos animais fantásticos. O leão é maravilhoso, o rinoceronte, o tubarão, né, são animais muito bonitos. Então vocês vão fazer o quê na página 89? Pintar o rinoceronte. Quem não conhece nem nunca viu, vai entrar na internet e vai pesquisar o rinoceronte e vai pintar aqui bem bonito. Se a Natália quer que pinta tudo dentro do espacinho, com bastante capricho. Não pode pintar de qualquer jeito, não pinta leve demais, porque senão nem aparece, né? E pinta aqui também o fundo. Onde será que ele tá pisando? Onde o rinoceronte vive? Vocês podem pesquisar, pedir pra mamãe olhar pra vocês, né? Onde o rinoceronte vive. Terminou? Vamos pra próxima. Tudo com desenho hoje. Olha que bacana, ó. Continue o desenho e pinte-o. Então a gente tava falando de animais fantásticos, animais antigos, aqueles animais que vocês nem nunca viram, só vêem em filme. Um dragão. Então vocês vão continuar o desenho do dragão aqui, ó. Bem bonito, do jeito que vocês acharem que é. E depois continuar também. Vocês vão usar bastante amarelo, vermelho, laranja, preto, né? São as cores que vocês vão mais usar aqui. Tem um pouquinho de marrom também. Então vocês vão caprichar aqui, que a gente na tela quer ver. Eu tô ansiosa já pra pegar o livro de arte de vocês pra poder dar a vista, tá bom? Continuando, a gente estudou sobre os sons dos bichos, né? Lembra que tinha o bicho que tem o som grave e o som o quê? Agudo. O grave é o forte. E o agudo é o fino que chega, dói o ouvido de tão fino que é. O que é que vocês vão fazer? Vai fazer um desenho de um animal que produz um som engraçado. Qual o animal que produz um som engraçado? Que quando a gente escuta, a gente ri. Que é divertido. Tem o pato, tem o macaco, né? Tem tantos animais que tem o som engraçado. Que às vezes a gente fala, gente, mas o que que é isso? Quem já ouviu falar da cigarra? Quem não conhece a cigarra, pede pra mamãe pesquisar uma cigarra pra vocês verem. Nossa, ela tem um som muito engraçado. Muito forte, muito alto, muito agudo, né? Então terminando aqui, vamos pra próxima. Que palavra representa o som dos animais? Aqui tem miau, cri-cri, cocoricó, oink, oink. Então aqui tem o porco. Como que o porco faz? Oink, oink. Aí nós vamos ligar aqui. Como que o gato faz? Miau. Como que o grilo faz? Cri, 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 cri. Como que o galo faz? Cocoricocó. Então vocês vão ligar aqui de acordo com a imagem e de acordo com o som. Que são as onomatofeias que a Tia Natália falou. Que é aquele som que a gente transmite, né? Às vezes quando tá roncando, ó. Qual que é o som quando tá roncando? Ou então quando tá rindo. Ha, 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 ha. Né? Então as onomatofeias. Continuando, nós falamos sobre o revestimento dos bichos. Que é aquela pele, né? Como que ela é? Ela é bem molinha, bem fina. Ela é bem grossa, bem dura. Qual que ela é? Então aqui a gente tem, ó. Descubra o padrão que reveste cada animal e associa as imagens. Então aqui tem uma girafa. Qual que é o pelo, o revestimento da girafa? Aí vocês vão ligar lá. Aqui tem o tigre, a onça e a zebra. Vocês vão olhar aqui de acordo com a imagem de cada um. E vão ligar a imagem na outra imagem. Pra ver qual que é o revestimento de cada bicho. Como que é? Qual que é o revestimento deles, né? Assim como nós temos a nossa pele, os bichos também tem o revestimento deles. Tem o pelo que é fofinho, né? Igual de uma lebre, de um cachorrinho fofinho, né? Um coelho. E também tem aquele pelo ou revestimento que é áspero. Igual a girafa, o jacaré, o crocodilo, né? Então nós temos diversas coisas pra fazer. Agora nós vamos pra página 94. Essa aqui é a última página de hoje. Vocês vão pedir pra mamãe pegar revistas, jornais. Se não tiver, pode pesquisar na internet e imprimir, tá? Essa aqui vai ter que ser impressa. Não dá pra colorir porque não vai sair perfeito igual a Tia Natalha quer que saia. O que vocês vão fazer? Recorte de mamãe de bichos que tenham pelos e de bichos que tenham penas. E cole no quadro. Qual que é o animal que tem pelo? A Tia Natalha vive falando aí que ama, ama, ama. Cachorro, né? Cachorro tem pelo. O que mais? Qual bicho? Vocês vão pesquisar e encontrar. E qual que é o animal que tem pena? Que voa, né? Que tem aquelas peninhas. Vocês vão colar aqui, tá bom? Façam tudo com bastante atenção, bastante capricho. Não coloca cola demais porque se colocar demais depois fica ruim na hora da Tia Natalha dar a bicho pra recolher, ok? Façam tudo com a mamãe, o papai, a vovó, a irmã, a titia, quem estiver ajudando vocês, pedir. Porque tudo que a gente pede, a gente fala pra vocês fazerem, é pro bem de vocês. Pra vocês aprenderem cada dia mais, estudar bastante, aprender a ler, escrever consigo, falar bonito, compreender diversos assuntos, né? A escola é pra isso, pra ensinar. E com essa pandemia que a gente não pode estar juntinho, a gente vai aprendendo aqui pelas aulas online, pelo esforço de vocês e pela participação da família de vocês, né? Quanto mais a gente participa, o melhor é. Então, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que é aquele sininho. Porque sempre quando a gente colocar um vídeo lá no canal da nossa escola, vocês serão os primeiros a entrar e fazer a tarefinha, bem bonitinho. Logo a Tia Natalha vai pedir os livros pra vocês, pra ela dar visto, ok? Então, muito obrigada a vocês, a família de vocês e vamos aí, né? Sempre juntos fazendo nossas aulinhas. Por hoje é só. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. E aí Um beijo pra vocês e até a próxima aula.